Esse é um artista brilhante. É um artista brilhante. Jack Chan. Você também diz Jack Chan. Gopi da água. Ei, 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 ei. Você está vendo esse padre? Ele parece um padre. Meu padre está com uma cruz. Até metem o homem com cruz. Santa Fe... Jesus Cristo para ouvir. Quando eu estava aqui, me chamavam Jesus Cristo. Mas... Você não vai fazer a rabia de igreja. Depois de explicar o que é desse muro aqui. Esse muro tem que levar... ...com? Para segurar, né? Um parapeito. Para não... Barro está a fugir. Mas mesmo... Barro vai fugir mesmo? Tem que fazer fundo. Abre um caboclo, cria uma base, abre um caboclo, aranja-ferro, chumba e enche. Ouve, nessa base que você vai criar, ao mesmo tempo dá para plantar jardim. Fica à frente de casa, velho. Dá para plantar jardim. Porque essa coisa que você disse, é que também... Tem que fazer uma coisa... Faz de pedaço seca fazer. Faz de pedaço seca para ele. Mas depende daquilo que... Qual é o projeto dele para criar? Depende daquilo que ele quer fazer aqui. É a casa que você quer fazer. Tipo, como aqui está com muito barro, você tem que criar escadas, escadas, escadas... Várias escadas enormes, que é para ficar planos. Dá para perceber? Você cria uma escada de pedaço seca e coloca uma porção de barro. Depois cria outra lá embaixo e coloca mais barro. E lá no... Que nome de coisa? Mesquita, não. O nome de Kitata matou um galinho, não é onde? Que coisa? Passadeira. E a passadeira de Jonas, ele fez assim. Ele tem uma casa lá. Como tem não é muito... Nós estávamos lá em cima e fez assim. Já mataram ela? Já, vamos guardando assim. Ah, eu já ouvi dessa história assim. Ele já saiu de carinha. Tata fez... Ele é meu primo, ele. Estou morrendo. Está a trabalhar... tata, uma linhada.